E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luke, sejam todos bem-vindos ao canal. Se é a sua primeira vez aqui, não esquece de se inscrever, porque eu sempre trago novidades e assim é uma maneira de você não perder nenhum vídeo. E também não esquece de deixar o like, porque isso ajuda muito o canal. E bom galera, hoje eu estou trazendo para vocês uma gameplay de um novo jogo, um jogo que estreou a sua versão alfa esses dias aí, dia 28 do 8. E opa, o que está aparecendo aqui? É um tutorial, calma aí que eu estou dando uma introduçãozinha do vídeo, calma aí, calma aí. Bom, esse jogo, esse game, gente, consiste em nós popularmos o mundo. Isso mesmo, nós somos Deus e a gente dá nossos empurrãozinhos como Deus para construir um novo mundo, uma nova vida que, enfim, é como se fosse aqui, agora, nesse exato momento, como se fosse a época pré-histórica, assim, sabe, dos homens sapiens, vamos dizer assim. Porque eles têm um pensamento e tal, mas nada muito avançado, a tecnologia não tem tecnologia no caso. E esse jogo, conforme nós vamos avançando, vai vindo mais tecnologia, a gente vai aumentando a cidade, a gente vai construindo edifícios, entendeu? A gente aqui pula a cidade, faz com que eles usem a cabeça, estuda coisas e vai crescendo, enfim, gente, é um pouquinho difícil de explicar, mas é fácil de entender. E assim, vamos jogar que aí vocês vão entendendo, tá? Primeiramente, a gente tem que escolher aqui, ó, um lugar para a gente colocar os nossos dois únicos habitantes aqui nessa terra, olha só. E, bom, como vocês sabem, a gente tem que estar perto de árvore, com certeza, do lago e de pedra, né? Vocês já assistiram algum filme, aí a gente sabe aonde a gente tem que ir, olha só. Tem alguns animais, ó, elefante, aquele elefante que tem o dentão aqui, esqueci qual que é o nome, ó, tem outros aqui, ó. Um lobo, parece, enfim. Eu dei uma jogadinha bem básica, só para mim não ficar muito nobizão, mas foi bem básico, gente. A maioria das coisas eu vou aprender com vocês, porque tem muita coisa que eu ainda não sei fazer, tá? Bom, vamos escolher aqui um lugar, então, para a gente colocar os nossos dois únicos nuggets. O nome deles são nuggets, né, das pessoinhas, são nuggets. E, bom, eu quero escolher aqui um lugar que tenha árvore, rio e pedra. Vamos escolher algum lugar aqui da terra? Eu acho que eu vou escolher aqui, por aqui. Deixa eu ver, eu quero um lugar que possa ter dois rios, ó. Aqui tem dois, um perto do... Aqui, ó, peraí. Ah, é aqui, ó. Gostei daqui, mas aqui parece ser meio deserto e aqui tá de noite, eu quero um lugar de dia. Tá bom, eu quero começar de dia. Vou vir pra cá, pra esse lado. Olha aqui o tamanhão desse rio. Ah, gente, aqui, ó. Aqui, ó, porque tem água aqui, água aqui, pedras e árvores. Beleza. Vou colocar aqui, ó, nossos nuggets, vou colocar ele bem aqui no meio, ó, pertinho da água. Torre de evolução. Deseja colocar sua torre de evolução aqui? Sim. Pronto, colocamos a nossa torre de evolução e olha só, ele tá dando uns tutoriais em inglês. Mas a gente vai, não vai entender muito bem, né? E olha aqui, eu vou mostrar pra vocês os nuggets. Esses aqui são os nuggets. Olha só. O Adarri. Adarri. Olha só como eles são, gente. Eita, ferramentas primitivas. Pesquisas concluídas. Como assim? Não entendi ainda. O que que tá acontecendo? Olha só, ele tá batendo a pedra aqui, porque ele vai começar a construir a casa dele. Cadê o outro nuggets? O outro nuggets aqui, ó. Elu. Ó. Ele tá falando... Gente, ele vai ir falando aqui, tá? E eu vou falar aqui em cima. Aqui é um tutorialzinho. Ele vai dando um tutorialzinho. Eu não vou cancelar o tutorial de cara, gente, porque como eu disse pra vocês, eu joguei bem pouquinho. E olha só. Eles agora começam a destruir árvores e pedras pra construir a casinha deles. E construindo a casinha deles, eles vão poder procriar. Aí tem tendo mais nuggets e a gente começar a popular. Enfim, gente, vocês vão entendendo enquanto isso. Vamos lá. Clicando aqui, tem os estudos aqui, ó. Ferramenta primitiva, que foi o de cara aí, que já foi automático. Ferramenta primitiva abriu aqui pra fogo. Fogo, roda d'água e poço escavado. A gente tem quatro opções pra estudar. E a gente tem um, dois, três, quatro, cinco. Cinco espaços aqui, ó. De lista de pesquisa. A gente tem que ir pesquisando pra ir liberando pra gente conseguir não fazer coisas, montar coisas, entendeu? Então eu vou colocar fogo, roda de água e poço escavado. Ó. E já abriu aqui, ó. Caixatão, pescando, cozinhamento primitivo. Olha só, gente. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos, ó. Tem muita coisa. Esse jogo não vai ser simples, não vai ser rápido. Ele é um joguinho um pouco difícil. Tem muita coisa, ó. Pra cima e pra baixo. E aqui, ó. Você acha que acaba? Mas tem aqui, ó. Em breve. Ou seja, eu acho que a gente tem que pesquisar tudo isso daqui pra depois abrir lá. Vamos voltar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Caixotão. Caixotão. Então, apesar do nome parecer que foi dito por um nugget ter um ataque, a caixa-prova da água é um método brilhante para melhorar a integridade estrutural quando se escava buracos fundos. Nesse momento, é uma implementação no sistema pouco desenvolvida, mas servirá para a construção do primeiro poço da tua civilização. Ok. Isso aqui vai ajudar a construir o nosso poço. Nosso poço pra pegar água. E ainda tem mais um espaço aqui. Eu vou colocar cozimento primitivo. O que que é isso aqui, ó? Ele, ó. Aqui, ó. Cadê? Os efeitos. Aqui, ó. Efectos. A fome do nugget se reduz em 5% e uma lanchonete. A gente pode ter lanchonete. Requerimentos fogo. Beleza. Pra gente ter esse estudo aqui, a gente precisa do fogo. Vou tirar aqui, ó. Agora ele vai começar a estudar. Esse aqui é apenas 50 segundos. 45. Esse aqui é 1,30. 30 segundos. 4 minutos. Ó. Já começa a aumentar. E 4 minutos. Beleza. Os primeiros são segundos. Mas depois começa a aumentar. Tá. Pode ser que esteja um pouquinho complicado ainda. Mas, gente. Vocês vão começar a entender, ó. Eles começaram aqui a construir a casinha deles, ó. Cabana de pedra. Cadê? Cadê aqui? Cabana de pedra. Sumiu aqui, ó. Apareceu. Precisa de 5 madeiras e 5 pedras. E aqui, ó. Mostra, ó. Eu tenho 5 pedras e 0 madeiras. Ou seja, eles precisam pegar pedra. Ó. Madeiras. Eles precisam pegar madeiras. Bater aqui nas árvores. Por isso que eu falei. A gente precisa estar perto de árvore e perto de pedra. Pra eles baterem e tal. E vão lá, ó. Aqui, ó. O menu de construção tem algumas coisas. Só que eu acho que não vai ter nada liberado ainda. Porque, né. Nem em casa. Ah, tem, ó. Ah, o arquivo. O arquivo serve, pessoal, pra gente salvar o jogo, tá? Então, a gente tem que ter se a gente quer salvar ele. Então, eu já vou colocar o arquivo do jogo aqui. Pra gente ir salvando, né. Porque vai que, né. Vai que é que nem The Sims e ele para do nada. Vou colocar ele bem aqui no meiozinho. Vou colocar ele aqui, ó. Tá? Vai ser por aqui. Gente, tem estações. Tem as quatro estações aqui no jogo, tá? Não é nada fácil, não. Vai. A gente tem que ter a casa antes de vir o inverno. A gente precisa de água. Ter racionamento de água. Poder guardar a água antes do inverno chegar. Porque vai congelar tudo, né. E, bom, ó. A construção da cabana de pedra terminou. Olha só a cabaninha. Como que ela é. Que bonitinha. E os moradores são a Barre e a Elu. Olha só que fofinhos. Legal. Eles são jovens. E vamos lá. Apareceu aqui, ó. O livro do amor. Um bilhetinho aqui que ele vai dando algumas missões pra gente. Deixa eu clicar aqui. O livro do amor. Caro criador. Criador, criador no caso, somos nós. Não pretendemos soar como se estivéssemos reclamando. Mas estamos tendo dificuldades para fazer todo o trabalho apenas nós dois. Como assim? Existe alguma maneira de expandir a nossa civilização? Talvez traga algumas ajudas extras? Eu, sinceramente, espero que haja uma maneira mais fácil de fazer isso. Que não envolva meses de desconforto e desejo. Ajude a Dari e Elu a aumentarem a população. Conecte eles com o poder de criador Lekupidon. Legal. Ok. Vamos aceitar. E... Tá. Eu já sei que eu tenho que vir aqui, ó. Nessa mãozinha. Essa aqui é o menu do... Do... Do meus poderes. Do poder do criador. Então a gente pode ter alguns poderes aqui, ó. Ó, tá vendo? Esses são nossos poderes. E um deles é... Fazer eles se relacionarem. O famoso Lekupidon. A gente clica aqui. E... Pera aí. Deixa eu só ler aqui o finalzinho. Que mostra como que eu tenho que fazer. Mantenha pressionado o botão Ctrl. E selecione os dois Nuggets que você deseja unir. Tá. Deixa eu dar uma pausa aqui, gente. Só pra mim achar os... Opa. Opa. Que é isso? Aqui. Pronto. Pra mim achar os Nuggets. Eu ainda tô aprendendo a mexer com os controles, tá? É diferente, ó. Um Nugget tá aqui. É o Edir. A da Ari, quer dizer. Clico no botão Ctrl. Clico nele. Cliquei nele. Ah, eu tô com o poder selecionado, gente. Calma que eu não sei se eu tô com o poder selecionado. Bom, cliquei. Selecionei nele. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro Nuggets? Ah, tá aqui, ó. Tá mostrando onde ele tá. Tá aqui. Então vamos até ele. Ele tá cortando árvore. E selecionamos ele. Foi. Esse aqui é o Nuggets mesmo? É o Nuggets. Dá play. Ah, fez um coraçãozinho. Olha só. Concluímos, ó. Deu um certinho aqui. Concluímos a missão deles acasalarem aí. Terem filhinhos pra nossa população. E olha aqui, ó. Temos comida. Olha ali uns bichos ali. Gente, o bicho também ataca a gente, tá? E olha só. Tá piscando aqui o martelinho. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Bomba de água. The water pump. Ah, gente, tá em inglês. Como assim, né? Bomba de água. A gente agora pode construir uma bomba de água. Pra ir água lá pro nosso... Pra nossa casa aí. Pro poço. Eu não sei muito bem pra que serve uma bomba de água. Pra bombear água. Pra filtrar água, talvez. Será que é pra isso que serve a bomba de água? Mas olha aqui. Olha aqui. Olha a casinha deles. Gente, ouve o barulho. Muito bom. O barulhinho é demais. Pois é. Tá acontecendo um oba-oba aqui nessa barraquinha. O que tá escrito aqui, ó. Fique de olho em bandeiras erguidas nos edifícios. Isso normalmente indica que o edifício precisa de um novo trabalho. De um novo trabalhador. Ah, tá. A gente vai construir os edifícios. Deixa eu dar pausa. A gente vai construir os edifícios. Ainda não tem nenhum. Quando tiver esse sinal aqui é porque precisa colocar um Nuggets trabalhando nele. Tá. Ou não está sendo abastecido com água, tá. E se o lugar não estiver abastecido com água, vai ficar aqui, ó. Essa gotinha com um X. A gente precisa colocar água. Tá. Ok. Vamos lá. Ó. Ele tá falando que veio um novo bebê. Um novo bebê Nuggets. Na verdade, veio dois. Olha aqui, ó. Aqui mostra a população. Dois adultos e duas crianças. Eu vi ali, ó. Andando aqui, ó. Por aqui, ó. Olha aqui. Kumomo. O nome do... É Kumomo. É uma menina. Tá. Um Nuggets criança. O que mais? Esse aqui é outro? Tilamo. Outra menina. Ah, jura? Foram duas meninas? Aquele lá é a menina também, gente? Aqui, aqui, ele é aqui. Ah, não. Ele é homem, gente. Que susto. Ele é homem. Que bom que veio o Gêmeos. Porque, gente, eles vão ter que procriar um momento, né? Porque a gente precisa de mais gente aqui na nossa cidade. Ó. Aqui o lugar pra salvar foi pronto. Tá pronto, quer dizer. E ele precisa que alguém trabalhe nele. Tá? Se a gente coloca alguém pra trabalhar aqui no lugar de salvar, ele vai salvando automático. Por enquanto, a gente não vai colocar até porque a gente só tem dois adultos e crianças não trabalham. As crianças só ficam andando por aí. Brincando, eu acho. Eu não sei. Eles estão aqui, ó. Continuando, construindo. E a gente segue aqui com as nossas pesquisas. A gente já pesquisou tudo. Tudo não. A maioria. Pesquisamos fogo. Roda d'água. Poço. Escavado. Acho que a gente já pode fazer poço. Então, eu vou colocar mais esses três aqui, ó. Pescando. Kit de ferramentas. Oldo One. Não sei o que que é isso. E armazenamento de água. Legal. Gente, eles já vão fazendo meio que tudo automático. A gente não precisa ficar clicando pra eles quebrar pedras. Eles já vão fazendo automático. Que bom, né? E, ó. Vamos ver o que que liberou aqui. O poço, ó. Liberou o poço. Agora a gente vai ter um poço pra podermos beber água, né? Eu vou colocar aqui, ó. Pertinho do lugar onde vai ser... Vai ser isso aqui. Como que é o nome? A bomba d'água? Perto da bomba d'água vai ter o poço, tá? O poço precisa de cinco pedras apenas. E esse homem continua falando, gente. Ele tá falando o que que ele tá falando, gente. É meio que um tutorialzinho. E ele vai falando, gente. Eu não vou entender. Algumas coisas eu vou entender, mas... Mas outras não muito, né? Mas, enfim. Vamos lá. Eu vou acelerar um pouquinho, porque eles estão quebrando as pedras. E eles precisam construir aqui a bomba d'água e o poço, né? E tá de noite. E, bom. Isso aqui, ó. Ah, gente. Esqueci de falar pra vocês. Isso aqui é os pontos que a gente vai tendo. E a gente gasta os nossos pontos usando os nossos poderes de deuses. De deuses de deus. Ó, esse aqui, ó. Custa 20 pontos. E nós temos 34. Esse aqui custa 5. Tela é sinesa, tá? Ó, chegou mais um bilhetinho. Vamos ler o que que é. Qual que é esse desafio. Nomeie os nuggets recém-nascidos. Caro criador, nós estamos com dificuldades em escolher nomes para os nossos pequenos. A Dari insiste em chamá-los de algo trivial como pau ou pedra e eu estou a ponto de quebrar os ossos dele. Eu sugeri alguns nomes apropriados, mas ele acredita que eu estou tentando muito. Você pode nos ajudar a resolver esse problema? Obviamente que sim. Batize os fedelhos com nomes apropriados. Gente, a linguagem desse jogo é muito engraçada. Vamos lá. Vamos abastecer. Vamos nomear e nomear aqui, ó. Ela. Ela, qual que pode ser o nome dela, pessoal? Vamos renomear ela como Selena. Selena porque eu já sei o nome do menino. Pronto, ó. Ela ficou Selena e o menino vai ser... Opa! Vai ser... Justin. Eu sei que Jelena não existe mais porque Justin está casado com o outro, está noivo de outro, mas... Jelena está nos nossos corações, não é mesmo? Vamos lá. Nomeei. Pronto, foi? Foi. Ok. É isso. Árvores do sonho. Eu acho que eu vou ganhar árvores do sonho em algum momento. Come in some. Vai chegar em algum momento essa árvore do sonho. Está piscando aqui? Não, não está. Não apareceu mais nada de novo. Deixa eu ver se liberou alguma coisa. Não. Não, não liberou nada. Eles ainda estão construindo aqui. Deixa eu acelerar. Está super acelerado. Novos nuggets adultos. Eles finalmente cresceram. Finalmente não foi bem rapidinho, mas eles cresceram. E agora eu vou fazer aquele esquema. Aquele esquema, gente. Para eles... Incentivar eles a terem filhos. Mas você vai falar assim... Luque, eles são irmãos. Como você está fazendo isso, gente? Se você acreditar na teoria que o homem veio de Adão e Eva, em algum momento os filhos teve que procurar para ter mais gente aí. Enfim, mas até mesmo os animais, se você acredita que seja dos animais que veio aí, de uma célula, dos macacos, enfim. Teve um momento que teve o primeiro. E a partir desse primeiro que foi se expandindo. Então... É necessário no começo da civilização, da população, irmãos terem filhos, tá? Não me julguem por isso. Vamos lá. Vamos usar o Lecopidon para eles aqui. Temos 47 pontos. É 20 pontos. Beleza. Aperta o Ctrl. Clica nos dois, né? Aqui. E aqui. Beleza. Vamos dar play. E pronto. Já estão aqui, ó. Mandaram o coraçãozinho um por outro. Estamos aqui. Que isso? Interrompendo o trabalho. Interrompendo o trabalho. Eu ouvi dizer que você tem o poder de criar milagres. Tenho tentado construir uma cabana para o Julana e eu mesmo morar. Mas tenho medo que eu tenha jogado o trabalho pesado em minhas costas. Eu não posso levantar meu martelo agora. E muito menos coletar os recursos que eu ainda preciso. Se eu conseguisse mais alguns... Ah, tem como descer aqui. Como assim, gente? Se eu conseguisse mais alguns materiais, finalmente poderíamos terminar nossa casa dos sonhos. Acho que Julana pode me deixar se eu não terminar isto em breve. Tenho certeza que alguém com um conjunto maior de músculos e uma cabana de luxo os varrerão para longe. Aposto que eles terão uma piscina também. Não posso deixar isso acontecer. Gente, eles... É invejoso, aqueles, né? Ajude Julana a terminar sua casa. Use o poder de levitação do criador para entregar os recursos que faltam ao local do consultor. Julana... Julana não é o Justin? Julana não é o Justin? Ah, tá. Beleza. Entendi. A gente tem que arrastar aqui alguns materiais para cá para dentro. Tá? Porque ele não está com força o suficiente. Ah, e gente. Isso aqui, ó. São a quantidade de nuggets que acredita em mim, né? Que acredita em Deus. No caso, eu. E bom. Os materiais estão pelo chão. Eles vão deixando pelo chão. Ó, isso aqui são... Acho que isso aqui são pedras. Então, vamos lá. Eu tenho que clicar aqui. Pegar o meu poderzinho de pegar. Que é isso aqui, ó. A telecinese. E eu clico seguro, se eu não me engano. Agora eu acho que eu tenho que estar com o jogo no play. Gente, eu apanhei um pouquinho aqui o pouquinho que eu joguei. Mas vamos lá. A gente vai descobrindo. Ai, gente. Tá começando a nevar, meu Deus. Gente, eu não consigo pegar. Eu lembro que eu tinha que segurar aqui o botão. Ai, meu Deus do céu. Por que eu não tenho um tutorial pra isso? Tá, não. Fala que é pra mim jogar aqui, tá? Eu já sei que é pra mim jogar aqui. Eu quero saber como que eu faço pra pegar essa pedra, meu Deus. Como que eu faço? Pera aí, ó. A habilidade de atrair objetos e criaturas é sobre a parte fundamental de ser um deus, tá? Se você está destruindo árvores, deslocando rochas ou matando nuggets para o espaço, é sempre divertido. Não entendi nada. Não entendi nada. Gente, lembrando que esse jogo ainda está em desenvolvimento. Ele não está em beta, ele está em alfa. Ele está quase acabando, mas não acabou. Então vai ter alguns errinhos, algumas coisas. Gente, não estou conseguindo pegar a pedra. Ai, será que agora eu consigo? Gente, não estou conseguindo pegar a pedra. Esse sistema de água é mais avançado para uma jovem civilização que eu tenho. Claro, é construído por rochas, ar e um pouco de pedra. Ah, não. O water pump é lugar pra guardar a água, né? Armazenar água. Ai, não. Ele falou que no inverno eu preciso guardar água. Tenho quase certeza que é isso. Mas, gente, eu não estou conseguindo pegar a pedra. Gente, se alguém souber pegar a pedra, vocês me avisem como, fazendo um favor. Porque eu não estou conseguindo. A gente vai falhar nessa missão. Será que eu não tenho ponto suficiente? Tenho, porque era cinco, não é? É cinco, ó. Eu clico aqui e pego a pedra. Gente, eu não estou conseguindo. Não, eu estou com socorro, gente. Socorro. Não estou conseguindo pegar a pedra. Desir da pedra. O que apareceu aqui, ó? Lanchonete. Legal. A gente completou o negócio de cozimento lá. Cozinha. De cozinha. Enfim, não lembro. E podemos ter uma lanchonete. Pra que lanchonete, gente? Pros nuggets comerem. Tá? Pros nuggets comerem. Fazerem as suas refeições enquanto eles trabalham. Tá? E bom. Por enquanto, o Justin e a Selena, eles não fizeram aqui. Não procriaram, porque eles não têm casa. Que no caso, eu preciso ajudar, né? Eles a fazerem a casa deles. Mas eu não estou conseguindo pegar as pedras. E são essas pedras aqui, ó. As pedras que eles batem. E temos quanto? Um minuto e cinquenta e cinco pra pegar isso aqui. Eu não vou conseguir. Vou ficar cinco minutos sentando pegar a pedra, Deus. Não. Pera lá. Olha, vocês viram ali que tem outra... Outro poder meu ali. Não consigo pegar pedra, gente. Ah, eles pegaram. Viu? Era essa pedra mesmo. Porque se eles pegaram, é essa aqui. Dou dois cliques. Dou um clique. Seguro. Não consigo. Eu vou ter que dar uma olhada depois, gente. Na internet. Ou se não, se vocês já tiverem esse jogo, me avisem. E nos comentários, pelo amor de Deus. Não estou conseguindo pegar, ó. Essas mensagens aqui é como se fosse um tutorialzinho. Mas eles não avisam como que eu faço isso. Eles não avisam como que eu pego. Não é simplesmente clicar e pegar. Eu não sei se isso é um erro, se é um bug. Ou simplesmente não dá mesmo. Que tá chovendo. Que tá chovendo, não. Tá dando raios aqui. Gente, não sei. Vou continuar construindo aqui, ó. Apareceu alguma coisa. O que é que veio? Tava piscando ali. Não veio nada. Por enquanto nada de novo. Eles estão trabalhando. E ele tá aqui, ó. Querendo a casinha dele. Vocês viram que tava um negocinho de casa? E aí, gente. Será que se eu pegar madeira, será que é mais fácil? Ah, acabou o tempo. Acabou. O que é isso aqui? Não conseguimos, né? Não rolou. Que pena. Será que agora eles vão construir? Eita, que tá tendo uns trovões. Brabo, né? Ah, gente. É, eu não... Bom. Eu tô achando. Vou ser bem sincero. Que eu vou parar a gameplay aqui. Saber a opinião de vocês. Pra ver se eu continuo ou não. Tá? Já estamos aqui no inverno. E temos já quatro nuggets aqui. Ah, ele vai construir sozinho. Ainda bem. Como eu ainda não sei jogar muito bem. Eu tô com medo aí da gente... Né? Deu afundar a nossa civilização. Que mal começou. E eu já não sei fazer esses comandinhos. Então eu vou dar uma pesquisada. Vou dar uma treinada. Vou dar uma testada. Pra eu saber como que faz. E... Bom. É isso, gente. Aí. Vocês gostaram dessa gameplay. Vocês gostaram desse jogo. Vocês querem que eu continue. Então o like e o comentário... Que esse homem vai falar bem na hora que eu falo. Deixa eu dar pausa aqui. O like e o comentário pra mim é hiper importante. Pra mim saber se eu continuo ou não com esse jogo. Então, gente. Por favor. Comenta aí. Olha. Lu que continua. Lu que continua. Dê o like. Espalha pra geral. Tô querendo trazer coisas novas. Não vou falar o próximo jogo que eu quero trazer também. Mas eu vou trazer um jogo novo. Mais um. Tá? Mas é isso. E vou começar a gameplay de The Sims também. Tá? Não se preocupem. Tá? Espero que vocês tenham gostado. É um jogo novo. Lançou esses dias na Steam. Se você quiser também me adicionar na Steam. Meu ID tá aqui na descrição. E é isso, gente. Se gostou, já sabe. Aquele like. Comenta. Comenta bastante. Manda pra todo mundo. Pra mim continuar com essa série. Porque, gente. Eu amei esse jogo. De verdade. Eu acho que tem muita coisa ainda pra rolar. Tá? Eu quero chegar, gente. A ponto de alienígenas invadir aqui. Que tem como. Chega o momento do jogo que tem como. Que a gente vai progredindo pro futuro do que a gente tá hoje. Entendeu? Começa aqui, ó. Como o Homem Sapiens, né? Mas vai subindo. Vai vindo. Vai indo. As casas vão se reformando. Eles vão aprendendo coisas. As tecnologias vêm vindo. Gente. É incrível esse jogo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá? Então. Like. Comentário. Porque eu quero muito continuar essa série. Tá? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!